Redmi 10 e Galaxy A22, tá em dúvida sobre qual dos dois comprar? Neste vídeo eu quero trazer uma análise comparativa e tentar te ajudar a você saber qual é o melhor pra você. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Pois é, temos dois celulares aqui básicos, de marcas diferentes, que às vezes pode deixar em dúvida, né? Qual dos dois é melhor? Tô vendo aqui o preço, tô vendo aqui um pouco da qualidade, mas eu queria realmente uma informação definitiva. Nós temos aqui celulares com cores diferentes e design também. Aqui no caso do Redmi 10 eu peguei da cor cinza, como você consegue ver, e aqui no Galaxy A22 o da cor preta. Mas temos aqui algumas outras cores em cada aparelho, vai estar aparecendo pra você a imagem e você, né, claro, escolhe aquela que for do melhor agrado seu. E a gente consegue ter uma noção que o Redmi 10 e o Galaxy A22 ambos têm uma cor sólida, né? Embora, aqui no Redmi 10, quando bate a LED, ele tem ainda assim um relevo, um reflexo quando ocorre. E já aqui no Galaxy A22, esse reflexo também ocorre. Porém, o Redmi 10, ele é fosco. Eu não consigo realmente enxergar, já o Galaxy A22, ele fica quase sendo um espelho traseiro aqui, dando realmente pra enxergar totalmente o LED quando bate nele. Uma outra coisa também que eu consigo notar aqui é que o Galaxy A22, ele é um pouco mais frágil. A sua traseira, ele é mais suscetível a ranhões comparado ao Redmi 10, embora ambos os modelos sejam de plástico, né? E temos aqui também uma diferença no formato das suas câmeras. Aqui no Galaxy A22, as câmeras estão acopladas em uma lente só, e o seu formato é um de cooktop, tendo no final a sua LED de flash. Já aqui no Redmi 10, temos uma característica um pouco diferente, dando destaque para a sua câmera de 50 megapixels, temos o LED acoplado na mesma lente, e depois as suas outras câmeras, tendo ainda embaixo a informação do sistema de câmera Icam. Já partindo pra sua lateral, temos também uma diferença, que aqui no Galaxy A22, temos uma lateral que é totalmente lisa, enquanto aqui no Redmi 10 temos uma diferença. Olha só, se você perceber, temos uma cor cinza, mas um pouquinho depois da parte do meio pra frente, pra chegar na tela, temos uma cor preta. E aqui, quando a gente vem aqui na parte da frente, onde é a sua tela, temos uma diferença também. Aqui no Galaxy A22, temos uma tela de 6.4 polegadas, enquanto no Redmi 10, temos uma tela de 6.5 polegadas. E não é somente isso, né? A sua parte estrutural também é diferente entre os modelos. Se você conseguir aqui dar uma anotada, você vai perceber que o Galaxy A22 tem um pouco mais de borda comparado ao Redmi 10. Mas é pouquinha coisa, o seu formato de câmera frontal é no formato de conta-gota no Galaxy A22, e já aqui no Redmi 10, temos uma câmera isolada. Além disso, aqui na sua lateral, Angus tem a sua impressão digital no botão Power, o botão de ligar e desligar. Acompanhado do seu botão de aumentar, ele diminui o volume. E na sua outra área lateral, nós temos a parte das gavetas de chips, que é legal em que em ambos os modelos, nós temos espaço para dois chips de operadoras, e ainda um espaço isolado para o cartão de memória microSD. E voltando falando aqui sobre a sua tela, temos uma tela Super AMOLED aqui no Galaxy A22, enquanto no Redmi 10, temos uma tela do tipo IPS LCD. Mas pra dar uma diferença ainda maior entre eles, aqui no Redmi 10 temos uma resolução Full HD+, enquanto no Galaxy A22 nós temos aqui uma resolução HD+. O que tudo isso significa, Eliseu? Significa o seguinte, como tem uma tela Super AMOLED, aqui no Galaxy A22 você terá uma cor com brilho de cores, contrastes, um pouco melhor em teoria, comparado ao do Redmi 10. E isso é notório em um ambiente com muita luz ambiente externa, né? Por exemplo, o sol. Você vai ter um pouco mais de dificuldade de enxergar o que está aparecendo no Redmi 10, comparado ao que está aparecendo aqui no Galaxy A22. Em contrapartida, aqui no Redmi 10 você tem um nível de cores com uma resolução melhor, comparado ao do Galaxy A22. Eliseu, eu não entendi muita coisa. Eu vou então te dizer o seguinte, dá uma pesquisadinha no celular que você tem hoje. Se ele for IPS LCD, e você não liga, você gosta do tipo de tela que você tem, a do Redmi 10 vai ser a mesma coisa, ou até melhor. Mas se você está acostumado com uma tela do tipo Super AMOLED, como este daqui da Samsung, talvez você vai sentir aí um pouco mais de diferença. E para fechar aqui o conjuntinho da tela, temos em ambos uma tela de 90 Hz. Algo muito bom para você melhorar suas experiências em vídeos, para você melhorar suas experiências em jogos, e até no manuseio aqui do celular mesmo. E uma outra coisa também que vai melhorar muito as suas experiências com o celular, é você se inscrevendo no canal e fazendo parte da família Compra Aprovada. Porque uma vez você faz parte aqui da família, eu estou sempre trazendo novos conteúdos, que com certeza um deles vai te ajudar. E deixar também, é claro, aí o seu like, para eu ver a sua participação e ficar sempre motivado a trazer novos conteúdos. Agora vamos falar do processador, que eu imagino que você quer saber qual vai dar aquela jogatina lisa, né Eliseu? Qual eu vou conseguir jogar melhor? Olha, eu já fiz um teste só de jogos, de cada um dos celulares, você também pode dar uma conferida aí no link da descrição, que vai ter o vídeo mostrando realmente como é que ficou a fluidez em cada modelo. Mas aqui no Redmi 10, temos o seu processador Helio G88, que é superior ao do Galaxy A22, que é o Helio G80 da MediaTek. Só para você ter uma noção, na AnTuTu, quando eu fiz o teste entre eles, aqui no Redmi 10, eu tive a seguinte pontuação, 255, 939 pontos. Enquanto aqui no Galaxy A22, a pontuação foi de 203.126 pontos. Então, o Redmi 10, ele sai na frente, realmente eu vi a fluidez um pouco melhor, não significa que o Galaxy A22, você não consiga jogar com ele não, você vai ver no teste de jogos que dá para você jogar com ele sim, mas o Redmi 10 sai um pouco na frente. Sem contar também que este modelo que eu tenho aqui em mãos é a versão com 6 GB de memória RAM. Enquanto aqui no Brasil, você só consegue encontrar a versão do Galaxy A22 de apenas 4 GB, o que também traz um diferencial para o Redmi 10 em questão de potência e desempenho, que você consegue deixar mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, sem dar aqueles engasgos ou travadas. Não significa que isso nunca vá acontecer, mas diminui mais essa chance comparado ao do Galaxy A22. Em ambos os modelos, nós temos o sistema operacional Android 11. O Android atualizado, já vem de fábrica com ele, então é algo que você não precisa se preocupar com questão de segurança, por exemplo. Mas aqui no Redmi 10, nós temos também a MIUI, né? E a MIUI do momento é a 12.5, então o celular já está bem atualizado. Agora vamos falar sobre as suas câmeras. Temos uma diferença entre os modelos, eu quero aqui começar falando sobre o Galaxy A22. Nós temos aqui uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor de profundidade, aquele que deixa aquela foto de desfoque, onde o fundo fica desfocado, e só a pessoa ou objeto que aparece direito, com 2 megapixels também. Enquanto aqui no Redmi 10, temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular também de 8 megapixels, e uma câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor também de 2 megapixels. Temos com relação a megapixels parecido, né? Só a principal que muda, aqui 50 e aqui 48, mas a qualidade de imagem em si é um pouco diferente. Vou fazer um vídeo exclusivo só de teste de câmera, comparando os dois modelos, mas eu vou mostrar agora para você aí algumas imagens. Eu achei que o Galaxy A22 se saiu um pouquinho melhor comparado ao Redmi 10, mas lá no vídeo, realmente eu vou tirar aquela conclusão, e trazer uma análise realmente detalhada, em ambiente de dia, em ambiente à noite, sobre cada modelo. E já a sua câmera frontal, a sua câmera de selfie, temos uma diferença entre eles também. Aqui no Galaxy A22, a sua câmera frontal de 13 megapixels, enquanto aqui no Redmi 10, a sua câmera é de 8 megapixels. Então, em teoria, o Galaxy A22 se sai na frente, está aparecendo aí para você também a imagem, mas lá no vídeo eu vou trazer melhor os detalhes. E eles conseguem gravar em Full HD, tanto na frontal, como também na traseira. A tecnologia de ambos é 4G, e tem uma bateria de 5.000 mAh. Pois é, é isso mesmo. Ambos você não vai ter a sua dor de cabeça, mas o Redmi 10 consegue carregar, em teoria, mais rápido, porque ele tem a possibilidade de carregamento de 18 watts, comparado a de 15 aqui no Galaxy A22. E o seu carregador, que vem aqui dentro da caixa, é de 22 watts. Então, você realmente vai ter o suporte e a possibilidade de carregamento para 18 watts, que, na teoria, seria a mais rápida, porém, pelo menos aqui nos meus testes, não vi muita diferença. E um ponto interessante aqui para falar sobre estrutura e proteção aqui dos aparelhos. Por quê? Aqui no Redmi 10, nós temos a proteção Gorilla Glass 3, enquanto aqui no Galaxy A22, nós não temos o Gorilla Glass. E o que é isso, Eliseu? O Gorilla Glass é uma película protetora de vidro para ajudar a evitar arranhões nos celulares e também a protegê-lo de quedas acidentais. Embora, na maioria das vezes, a gente acaba deixando o celular cair, quebra a tela, né? Não acaba ajudando tanto. Ele é uma proteção para isso. Então, o Galaxy A22, ele é mais frágil, realmente, do que o Redmi 10. Então, também sempre digo, coloque uma capa de proteção, coloque uma película protetora, embora isso ajude, não significa necessariamente que vá sempre proteger das quedas e que o celular quebre, mas vai ajudar. E um outro detalhe que eu realmente falo que é isso, é detalhe. Não é algo ruim de se acontecer. Aqui no Galaxy A22, ele pega muito mais marca de dedo, como você consegue perceber comparado aqui ao Redmi 10. E se você se incomoda, porque você também tem que colocar isso na balança, né? Mas vamos lá. Agora, eu realmente vou passar a minha opinião para você. O que você está procurando? Um celular mais barato? Eu acredito que o Galaxy A22, pelo menos neste momento, é o mais barato, estando aí na casa, mais ou menos uns R$1.200. Enquanto o Redmi 10, para você importar ele, eu consegui comprá-lo por R$1.100 através do cupom do AliExpress e tive que pagar, sim, a taxa de mais ou menos R$240, ficando aí quase R$1.400, já de R$1.300 e pouquinho, né? Mas aqui no Brasil, normalmente, é um pouco mais caro. Porém, se você está interessado no celular, eu vou deixar tanto link para você comprar aqui no Brasil, como também para você comprar lá fora, né? Importando ele. Mas o Galaxy A22 provavelmente vai estar mais barato. Se você liga mais para jogar ou som potente, o Redmi 10 seria uma boa opção para você. Mas se você está procurando um celular com câmeras melhores, na minha opinião, o Galaxy A22 vai te atender melhor. Se você quer um celular com mais proteção, o Redmi 10 vai ser uma opção também melhor para você por ter o goleiro da Glass 3 presente aqui nele, enquanto aqui no Galaxy A22 a gente não tem nada disso. E sem contar também que você consegue mais RAM, como eu consegui, na faixa de preço parecida importando, que é 6 GB, enquanto aqui no Galaxy A22 apenas 4 GB. Então se você quer um celular com mais fluidez, o Redmi 10 seria uma opção mais inteligente para você. Não significa que o Galaxy A22 não iria conseguir te atender também. Se você usa para tarefas básicas do dia a dia, ambos vão te atender sem problema nenhum. Para jogar, você também consegue jogar com cada um deles, não vai ter problema nenhum também. Mas o Redmi 10 está na frente nesse detalhe. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu sempre gosto de ver a sua participação e também a sua participação nos comentários, né? Agora que você já viu a diferença entre os dois, qual você vai escolher? Para você, para dar de presente para alguém, deixa para mim nos comentários e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.